E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje a gente tem a segunda parte do nosso vídeo respondendo questões selecionadas na Universidade Federal de Santa Catarina. PDF na descrição, minutagem das questões na descrição, agora é com você. Responder e conferir aqui o nosso vídeo para saber se acertou. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta porque é hora do estudo. Então vamos para mais uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa questão é do ano de 2019 e o tema dela são os vírus. Em outubro de 2015, uma paulistana passava por um momento de extrema tensão. Com o estresse, a sua imunidade baixou e um quadro de herpes zóster se desenvolveu. Apenas na segunda consulta, ela recebeu o diagnóstico e o tratamento adequado, pois na primeira foi receitada uma pomada para herpes simples, no modo que os sintomas se intensificaram, a dor se tornou insuportável e as bolhas aumentaram e começaram a estourar. Embora tenham nomes semelhantes, herpes e herpes zóster são doenças totalmente distintas. A primeira é provocada pelo HSV, do inglês herpes simplex vírus, enquanto a segunda é o resultado da reativação da infecção latente do VZV, do inglês varicela zóster vírus, o mesmo vírus responsável pelo desenvolvimento da doença conhecida como catapora. Ou seja, é um resquício da catapora que possivelmente ela teve na infância. Segundo Maísa Kairala, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, herpes zóster é mais comum após os 50 anos de idade, mas o estresse vem mudando o perfil daqueles afetados pela infecção e fazendo a doença aparecer cada vez mais cedo. Então temos aí um texto introdutório falando sobre dois tipos de vírus diferentes. Sobre vírus é correto afirmar que... Agora, vem então o que nos interessa. 1. Os retrovírus possuem nas suas células a enzima transcriptase reversa e a molécula de DNA como material genético. É o contrário. Os retrovírus possuem RNA e a transcriptase reversa faz o RNA se tornar DNA. Então, a 1, essa afirmativa 1 que nós temos aqui, está errada. Certo? Deixa eu botar o lapisinho aqui. Ela está errada. Vamos já colocar o x aqui na frente. Beleza? Bem, temos aqui a segunda afirmativa. Nem todos os vírus são parasitas. Os bacteriófagos, por exemplo, são comensais de bactérias. Todo vírus é um endoparasita. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que pode acontecer é eles fazerem o ciclo lisogênico e ficarem muito tempo adormecidos no interior da célula hospedeira. Mas, em algum momento, eles podem ativar o ciclo lítico e isso vai levar à morte celular. Então, não tem jeito. Está errada porque todo vírus é um parasita e a gente não vai fugir disso. É só pensar que eles não possuem estrutura celular, que eles não possuem uma série de condições para se tornar vivo e, automaticamente, eles precisam de uma célula hospedeira para usar os recursos dela, inclusive a própria estrutura celular. Então, não cabe. 4. Herpes, catapora, malária, dengue, poliomelite, raiva, rancenias e tuberculose são doenças causadas por vírus. Estava indo bem até parar em rancenias e tuberculose, que são doenças bacterianas. Então, não pode ser também a 4. Está errada. 8. Tanto o vírus da herpes simples como o vírus da herpes zóster podem permanecer no estado inativo e se manifestar sob determinadas condições fisiológicas. É, mais ou menos, o da herpes zóster, ele já diz isso para a gente no próprio enunciado da questão, que ele fala da infecção latente. O vírus da herpes simples também pode fazer isso. Ele realmente adormece nas terminações nervosas próximas onde existe a lesão e, no momento que a imunidade abaixar, ele se manifesta como lesão novamente. Então, está correto. A 8 está certa. E aí, por fim, agora a gente tem a 16. Alguns vírus possuem, além do capsídeo e do material genético, DNA ou RNA, uma membrana derivada da célula hospedeira. Sim, a gente chama isso de envelope viral, que geralmente, quando ele termina o ciclo lítico, no romper da célula, ele leva um pouco da membrana e forma, então, esse material, essa camada mais externa, também está correto. Então, a gente tem aqui como resultado total, a 8 como correta, a 16 como correta, e o resultado final dessa história vai dar 24 pontos. Então, esse é o resultado dessa questão. Beleza? Então, vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é uma questão do segundo semestre de 2019 da Universidade Federal de Santa Catarina e uma questão sobre meiose. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho duas situações que são apresentadas aqui no quadro. A primeira situação é a não disjunção na meiose 1. Então, olhem só. A não disjunção na meiose 1. Quando eu falo de meiose 1, não disjunção, eu não estou separando quem? Os cromossomos homólogos. Então, eu tenho exatamente isso aqui. Eu tenho os dois homólogos vindo para uma das células filhas da meiose 1 e a outra célula filha, então, ficando sem nada. Está com zero. Esquece. Aqui está vazio. Automaticamente, eu vou formar duas células que não têm nada a partir dessa, porque ela não tem nada para formar, e vou formar duas células 2N, duas gametas 2N na parte de cima, o que vai me gerar aqui é uma situação de trissomia no zigoto, em dois dozigotos, e duas situações de monossomia nos outros dois, caso esses gametas sejam devidamente fecundados. Beleza? É o que eu tenho aqui. Uma situação de não disjunção dos cromossomos homólogos. E aí, na situação 2, eu tenho uma diferença. Porque a minha situação é de não disjunção na meiose 2. Então, os homólogos sofreram a disjunção. Quem não sofreu a disjunção foram as cromátides irmãs de todas as células? Não. De uma das células geradas na meiose 1. Então, aqui, essa célula é 2N, após a primeira meiose, e vai gerar duas células N. Gametas normais, com a carga genética normal. Porém, aqui, a gente tem uma seguinte situação. A gente não teve a disjunção das cromátides irmãs. Então, essa célula é 2N, e essa célula não é nada. Não tem a carga genética. Moral da história, eu tenho dois zigotos que são considerados normais, 2N, após a fecundação. Pensando que esse cameta que vai fecundar também é N. Aqui eu tenho uma célula N, uma célula haploide. E aqui eu tenho uma célula que é... Não posso nem dizer 3N, porque a gente está falando de um cromossomo só. Então, vamos pensar que só tem esse cromossomo na célula, então eu digo 3N. Mas é um caso de trissomia, né? A gente pode também falar como um caso de trissomia, caso a gente tivesse aí mais cromossomos nessa célula. A gente está falando de uma célula de cromossomo único, então não é errado falar 3N. Beleza? Essas são as duas situações que o quadro me apresenta. Então vamos dar uma olhadinha agora no que ele pergunta para a gente. Com base no quadro e nos conhecimentos sobre divisão celular, é correto afirmar que... 1. A probabilidade de gerar um gameta com alteração cromossômica numérica é maior na situação 2 do que na situação 1. Vamos voltar lá para a situação 2. Eu tenho dois gametas... Dois gametas que são normais... E dois gametas que são alterados. Certo? Então esses dois são normais e esse aqui, esses dois são alterados, né? Opa, desculpa, os gametas. Esses dois são normais e esses dois são alterados. Na situação 1, por não ter a disjunção dos cromossomos homólogos na meiose 1, todos os meus gametas são alterados. Então aqui eu tenho quatro alterados. Eu não tenho nenhum normal. Então, na situação 1, quando o problema está na meiose 1, eu tenho uma maior probabilidade, eu tenho uma maior quantidade de gametas alterados. Voltando para aquilo que a pergunta nos traz, a probabilidade de gerar um gameta com alteração cromossômica numérica é maior na situação 2 do que na situação 1. Não, é maior na situação 1 do que na situação 2. Então, errado. Tá? Dois. O resultado de uma disjunção na meiose é a produção de gametas com falta ou com excesso de cromossomos, não havendo a possibilidade de gerar um gameta normal. A gente viu na situação 2 que a disjunção ocorreu na meiose 2, gerando dois gametas alterados e dois gametas normais. Então, sim, existe, no caso de não disjunção, a probabilidade de se ter um gameta normal. Então, isso também está errado. Quatro. Caso ocorresse a não disjunção nas cromátides dos dois cromossomos durante uma mitose, formar-se-iam duas células, uma com a mesma quantidade de cromossomos do zigoto A2, outra com a mesma quantidade de cromossomos do zigoto B2. Antes da gente ver A2 e B2, vamos pensar na seguinte situação. Deixa eu ver onde eu consigo desenhar isso aqui para vocês. Vamos lá. Eu tenho aqui uma célula, mesmo esquema, dois cromossomos. Eu tenho aqui, então, a metáfase, certo? Pensando numa mitose. Se eu não ocorrer a disjunção desses cromossomos homólogos, que o correto seria cada um dos homólogos ir para um lado e formar, então, as células 2N, eu posso ter duas situações diferentes. A primeira situação é cada um desses cromossomos ir para um lado da célula. Então, eu teria, no caso da minha primeira situação, isso aqui. Um fica aqui e o outro fica aqui. Duplicadinho, o que vai me dar depois, obviamente, se eles se separarem aqui, dois cromossomos iguais. Ou eu posso ter o contrário, os dois irem para o mesmo lugar, minha segunda situação. E aí, eu vou ficar com uma célula com quatro cromossomos. Se eu tiver essa situação no A2 e no B2, beleza. Mas, eu não tenho. Eu tenho uma com três cromossomos e uma com um cromossomo. Ou eu vou ter dois em cada um, pensando que cada um dos homólogos foi para um lado e lá depois separou a cromátide irmã. Ou eu vou ter quatro cromossomos na célula. Não três em um. Então, a minha afirmativa aqui na quatro está errada. Beleza? Oito. As alterações cromossômicas numéricas representadas no quadro são classificadas como aneuploidias. Perfeitamente, são classificadas como aneuploidias. Aqui, a gente tem uma situação correta. Próxima. Na espécie humana, todas as alterações cromossômicas numéricas são compatíveis com a vida. Não. Não são compatíveis com a vida. Isso não existe. Uma triploidia, por exemplo, não é compatível com a vida. Ou é um caso de natimorto, ou o bebê não dura horas. Então, sinto muito. Aqui está errado. E, a 32, o resultado de uma não disjunção nas cromátides na mitose é a produção de duas células. Uma com falta e uma com excesso de cromossomos. Sim, porque na mitose eu tenho a formação de duas células. Se eu não fizer a disjunção, uma vai faltar e a outra vai ter excesso. Sempre assim, eu vou desequilibrar. Eu tenho que dividir em dois. Se eu não divido em dois, se eu divido, se eu faço uma alteração nessa divisão, boto mais para um lado, menos para o outro, eu vou ter falta e excesso em células diferentes. Então, isso aqui também está correto. Então, nossa sominha aqui, para variar, aqui é 8 mais 32, que foi o que nós temos como certo. E o resultado dessa questão vai dar 40 pontos. Beleza? Uma questão sobre meiose, sobre divisão celular, que não é difícil, é só ficar atento ao quadro. Vamos, então, para a próxima questão. Mais uma questão de genética. Mais uma questão que envolve heredograma, essa questão que também é do segundo semestre de 2019. Eu tenho aqui o heredograma da família Silva. E aí eu tenho a seguinte situação. A doença do indivíduo afetado tem uma herança ligada ao sexo. Olha que informação importante. Mas não se conhece se é dominante ou recessiva. considerando o heredograma, é correto afirmar que no heredograma eu tenho a mãe como portadora da doença, o pai não é portador da doença, e isso já mostra para nós que nós não estamos falando de uma herança do cromossomo Y, e sim de uma herança do cromossomo X. Vamos agora pensar. Considerando o heredograma, é correto afirmar que 1. Todos os filhos do casal podem ser afetados se essa herança for dominante e essa mãe por um acaso. Aqui é literalmente uma questão do EC. Se essa mãe por um acaso vou colocar aqui situação 1 for isso aqui XA ela obrigatoriamente vai passar um XA para cada um dos filhos. Ela não tem outra escolha. Nesse sentido, todos os filhos poderão ser afetados pela doença. Então, isso está correto. Lembrando que é uma questão do EC, porque ele não dá mais nenhuma informação para a gente. Ele só fala que é uma herança ligada ao sexo e a gente então tem uma herança ligada ao cromossomo X. 2. Todos os filhos do casal podem ser normais sem a doença. Sim, podem ser normais. Em qual situação podem ser normais? Se for uma doença dominante, a mãe tiver isso aqui, XA um XAzinho e ela passar o XAzinho porque o pai automaticamente vai ser XAzinho se for uma doença dominante ela passar o XAzinho para todos os filhos todos os normais. Perfeito. Caso seja contrário, se for uma doença recessiva, o pai for XAzão. Certo? E a mãe... É, aí no caso não tem jeito porque o filho seria afetado. Então, é o único caso mesmo que a gente tem no qual os filhos podem ser sem a doença podem ser normais mas é possível lembrando é uma questão de EC. Tá certo. Tá? Certamente o indivíduo 2, 3 será afetado. Gente, não tem como eu prever uma coisa dessas porque se todos podem ser normais como que certamente o indivíduo 2, 3 será afetado? Não, não será. Tá? A própria 2 desmente a 4. Os indivíduos 1, 1 e 1, 2 podem ser heterozigotos. O 1, 1 não pode ser heterozigoto porque a gente está falando de uma situação do cromossomo X. Ele é aquilo que o cromossomo X tem. Não existe heterozigose masculina nesse caso para o homem porque ele só tem um cromossomo X. Então, não está correta. O 2 até pode ser. O indivíduo 1, 2 até pode ser heterozigoto. Mas o 1, não. Não tem jeito. Tá? 16. A probabilidade de um indivíduo 2, 1 ser afetado é menor que 50%. Vamos lá. A gente está falando aqui do indivíduo 2, 1. É esse indivíduo aqui. Certo? O pai é normal. O pai automaticamente vai passar vai passar o seu cromossomo X porque ele tem um X e um Y que a gente está falando desse aqui. Esse cromossomo X vai vir para cá. Esse cromossomo X do pai não tem a doença. Automaticamente 50% da possibilidade dessa pessoa da primeira filha ter a doença a probabilidade é de 50% no caso da mãe contaminada. Não vai poder ser menor que 50%. Ah, Thiago, mas eu não tenho que dividir por meio quando eu falo de sexo? Sim, você tem que dividir por meio, mas nesse caso eu já estou afirmando que é do sexo feminino. Então eu vou ignorar a herança do Y porque o pai passou o X. Então não tem jeito. é realmente 50% minimamente. Não pode ser menor que 50%. Então está errado. 32. Os indivíduos 2, 1 e 2, 2 podem ser afetados. Gente, se todos os filhos do casal podem ser afetados e os indivíduos 2, 1 e 2, 2 são filhos do casal, não precisa nem falar, né? É como se fosse um complemento da primeira da primeira afirmativa. Então está correto. Então o que a gente vai ter aqui no total? A 1 está correta, a 2 está correta e a 32 está correta. O que vai dar a nossa sominha de 35. Beleza? Uma questão simples de genética, só que é aquela história. A gente precisa pensar nas variantes. é literalmente uma questão de EC. Próxima questão que a gente tem aqui, uma questão de 2020, bem atual, e muito atual em relação à legislação brasileira. Prestem atenção. O Diário Oficial da União, de 22 de julho de 2019, publicou a listagem de 51 novos agrotóxicos liberados no Brasil. Informações técnicas de cada um, como a classificação de acordo com a toxicidade e a periculosidade ambiental, conforme esquematizado abaixo. Então, nesse primeiro quadro a gente tem a toxicidade, que é o quanto faz mal para os seres vivos, inclusive, para a gente. 17 são extremamente tóxicos, 1 é altamente tóxico, 28 são mediamente tóxicos e 5 pouco tóxicos. Quanto à periculosidade ambiental, que é estrago que pode fazer no meio ambiente, eu tenho 1 altamente perigoso, 18 muito perigosos, 27 perigosos e 5 pouco perigosos. Tá? Possivelmente, inclusive, os 5 pouco tóxicos são os 5 pouco perigosos. Tá? Possivelmente. Tá? Então, vamos olhar aqui quais são as afirmações que nós temos para analisar dada essa situação. 1. A utilização de um predador ou parasita de determinada praga, a escolha da época para o plantio e a colheita, bem como a manutenção da vegetação natural de áreas próximas às da lavoura, são medidas que aumentam a necessidade do uso do agrotóxico. Gente, essas condições, essas situações são medidas que diminuem a necessidade do uso do agrotóxico. São lavouras mais sustentáveis, usando técnicas biológicas, principalmente, para poder fazer o combate à praga. se eu tenho essas técnicas biológicas, eu não vou precisar utilizar a química. Então, está errada. 2. Na produção de alimentos orgânicos, utiliza-se a metade da quantidade de agrotóxicos recomendada pelo fabricante. Não. Na produção de alimentos orgânicos, não se utiliza agrotóxico algum. Está errado. o uso inadequado de agrotóxicos pode levar à seleção de insetos resistentes. Sim, pode. É aquela ideia, né? Eu deixo um inseto resistente sobreviver, ele vai se reproduzir, e automaticamente aquele agrotóxico vai parar de fazer efeito sobre aquela população. é uma espécie de seleção artificial que a gente faz nas lavouras. Está correto. 8. Uma medida para prevenir a eliminação dos polinizadores é evitar a aplicação de agrotóxicos na época de floração das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Pessoal, flor só tem angiosperma. briófita, pteridófita e gimnosperma não tem floração. Não existe isso. Então, até é uma questão botânica aqui. Você pode até falar, se tivesse só angiospermas, a gente teria uma lógica. Mas, gente, briófitas, pteridófitas e gimnospermas não rola. Então, está errada por uma classificação botânica. 16. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente poder visualizar o resto. 16. Entre os possíveis prejuízos ambientais causados pelo uso de agrotóxicos, pode-se citar a contaminação dos lençóis freáticos e a redução ou eliminação dos polinizadores. Perfeito. O agrotóxico, ele pode infiltrar no solo e contaminar lençóis freáticos. Pode também até escorrer no caso de chuvas e ir para cursos d'água. e ele também pode acabar afetando populações de insetos que são polinizadores ou até pássaros que são polinizadores. Então, isso é real, isso é correto. A 16 está certa. 32. A degradação de alguns agrotóxicos é muito lenta no ambiente, o que favorece o acúmulo de seus componentes nos seres vivos ao longo das cadeias alimentares. Como que chama esse processo? A gente tem um nome para o que está falando aqui na 32 e é algo que sempre cai nos vestibulares e cai no Enem. Ó, bioacumulação. Certo? Então, isso aqui é fundamental, está corretíssimo. E aí, a 64, plantas transgênicas possuem a composição do DNA alterada por receberem altos níveis de agrotóxicos. Então, gente, a gente está falando de agrotóxico, a gente não está falando de material radioativo para fazer mutação. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tá? Tá errada. A planta transgênica, aquela que é trabalhada em laboratório, que recebe genes de outra espécie, ela pode ter uma maior resistência a efeitos dos agrotóxicos ou pode, então, ser mais forte e não precisar de tantos agrotóxicos. Mas sofrer uma mutação pela presença do agrotóxico na lavoura, isso não vai acontecer. Vamos somar tudo aqui, então, eu tenho a 4. Eu tenho a 16 e eu tenho a 32. 4 mais 16, 20, 20 mais 32, 52. Vou confessar para vocês que o meu maior medo de responder esse tipo de questão é errar a soma, porque matemática não é meu forte, mas essa aqui acho muito difícil eu ter errado, então deu 52. Vamos, então, para mais uma questão. Uma questão também de ecologia, é uma questão do segundo semestre de 2018. E aqui a gente tem uma situação com pirâmides ecológicas. A figura abaixo representa três pirâmides ecológicas, sendo duas de um ecossistema florestal, de energia e de biomassa, e uma de ecossistema marinho, de biomassa. Em ambos os casos, os decompositores foram desconsiderados. Beleza? Informação importante. Aqui eu tenho, então, as nossas duas energias. No ecossistema A, que é um ecossistema de floresta, um ecossistema terrestre, eu tenho a pirâmide de energia com uma base bastante ampla, e tenho a pirâmide de biomassa com uma base bastante ampla. Eu tenho na base os produtores, as plantas, que são seres autótrofos, logo depois eu tenho os consumidores primários, que são os herbívoros, e acima, os consumidores secundários, que são os carnívoros. Isso vai funcionar exatamente para a pirâmide do ecossistema B, porém, eu tenho, no caso, em vez de plantas, fitoplanctons como produtores, e aí eu tenho uma base invertida, uma base reduzida, se for comparada com o segundo nível trófico, com os herbívoros, que tem uma extensão maior em cima. Essa é a nossa situação, e para quem conhece pirâmide ecológica, para quem já estudou pirâmide de biomassa, já entendeu muito bem do que se trata aqui. Então, vamos lá. Com base na figura e nos seus conhecimentos sobre ecologia, é correto afirmar que, vamos lá, a pirâmide de energia do ecossistema B terá o mesmo formato de pirâmide de biomassa desse ecossistema. Gente, aqui a base está reduzida. Só que pirâmide energética não tem base reduzida. Toda pirâmide energética tem a base mais larga, porque é onde se tem maior energia, no ambiente de quem produz, no nível de quem produz a energia. Eu não tenho como aumentar a energia para um próximo nível trófico, se ele está apenas consumindo energia, ele não está produzindo. Então, isso não é plausível, isso não pode acontecer. Tá? Então, automaticamente, a 1 está errada. 2. O segundo nível trófico do ecossistema A tem uma produtividade líquida maior do que o primeiro nível trófico desse ecossistema. Eu não preciso nem olhar a pirâmide. Vamos pensar bem. Eu tenho, no caso, da base, do produtor, das plantas, independente do ecossistema que eu tiver, tá? Eu tenho aqui, no caso, produção de energia. No segundo nível trófico, eu tenho só consumo. Automaticamente, a produtividade do segundo nível trófico não pode ser maior que a do primeiro, porque o primeiro consome, mas também produz. ele produz uma grande quantidade de energia. Se isso fosse real, não caberia a 1 também, porque isso desorganizaria todo o conceito da pirâmide energética. Então, está errada. 4. As aves e os mamíferos têm produtividade líquida baixa, pois gastam muita energia para manter a temperatura corporal constante. São animais homeotérmicos, mantém a temperatura corporal constante, e para você fazer isso, você precisa de gasto energético. Automaticamente, o consumo deles é alto, mas o gasto também é alto. A gente precisa fazer, dos mamíferos e das aves, a gente precisa entender que existe essa dinâmica corporal. Consome-se muito, por quê? Porque também gasta-se muito. Então, está correto. Não precisa nem olhar a pirâmide para saber isso. 8. Todos os bentos são césseis, ou seja, vivem no fundo do mar. Gente, vamos lá. Todos os bentos vivem no fundo do mar. Mas isso não significa que eles são césseis. O caranguejo não é césseio. O que é ser césseio? É simplesmente estar fixo no substrato. Bentos são os animais que vivem no fundo do mar. Está ok. Mas eles não são césseis. Alguns são, como por exemplo, os poríferos são césseis. A gente tem aí nos quinidários, os corais são césseis. Porém, os artrópodes, os moluscos, eles não são césseis. Quer dizer, alguns moluscos, como os bivalves. Mas, boa parte dos bentos não são césseis. Eles possuem vida livre, eles saem caminhando, eles têm movimentação. Então, está devidamente errada. 16. Os herbívoros do ecossistema B são necessariamente bentos ou néctons. Bento, a gente já sabe, que é o que vive no fundo do mar. Nectons são os que nadam na correnteza. Os herbívoros podem ser bentos ou podem ser néctons. Só que a gente está esquecendo de um detalhinho. E são os planktonitos. O que é isso? O zooplankton. O zooplankton está na superfície daquele ecossistema e naquela, na superfície, existe uma alta, uma alta quantidade de fotossintetizantes e é de lá que eles se alimentam. Então, assim, são bentos, são néctons, perfeito, mas aqui a alternativa está ignorando o zooplankton. Então, está errada. 32. As altas taxas de divisão celular do fitoplankton do ecossistema B garantem a alimentação dos consumidores primários desse ecossistema. Perfeito. E é por isso que a pirâmide de biomassa é invertida. Porque eles se multiplicam muito e como a gente está falando de seres unicelulares, eles são consumidos por inteiro no ecossistema. Qual é a diferença? Vamos pensar bem. Aqui eu estou tendo o ser vivo consumido por inteiro, porque eu estou falando de um autótrofo unicelular. Se eu pensar numa árvore que produz frutos, e esses frutos serão o alimento para a cadeia alimentar, o animal que for alimentar desse fruto, ele está comendo só o fruto. As folhas continuam lá, a madeira, o caule, os troncos, a raiz, continuam lá. E isso significa o quê? Que boa parte da biomassa se mantém naquele nível trófico. Diferente do que a gente enxerga no ecossistema aquático, que as algas se multiplicam muito rápido, mas elas são usadas inteiramente como alimento. Por esse motivo, a gente está aqui com uma situação correta no 32, explicando o porquê que a pirâmide de biomassa do ecossistema B tem a base mais curta. Então, vamos só fazer a somazinha aqui. 4 mais 32, ficou bem fácil agora, que dá 36. Essa é a nossa resposta. próxima questão que a gente tem é uma questão de 2020 também, e uma questão que vai falar sobre bactérias. Bactérias da espécie Klebsiella pneumoniae são capazes de resistir aos fármacos mais potentes para o tratamento de infecções graves e estão entre os micro-organismos que mais causam infecções hospitalares. Ao caracterizar 48 colônias de Klebsiella pneumoniae, de pacientes ambulatoriais com infecção no trato urinário no município de Ribeirão Preto, localizado no sudeste do Brasil, o estudo identificou cepas com perfil genético característico daquelas que provocam infecção hospitalar. Os resultados aumentam a preocupação sobre a vigilância epidemiológica relacionada à colonização em pacientes que receberam auto-hospitalar, a fim de prevenir a ocorrência e a disseminação de infecções bacterianas multiresistentes na comunidade. Sobre as bactérias, eu amo falar de bactérias, eu adoro o tema, é correto afirmar 1. As cianobactérias apresentam cloroplastos com a capacidade de realizar fotossíntese bacteriana, o que auxilia na produção de oxigênio atmosférico. As cianobactérias realizam fotossíntese bacteriana, elas ajudam na produção de oxigênio atmosférico, porém elas não possuem cloroplasto. A única organela presente numa bactéria são os ribossomos. Então, sinto muito, 1, você está errada. 2. A conjugação bacteriana é um processo de ganho de variabilidade via recombinação entre duas bactérias, doadora e receptora, que pode promover a resistência de um determinado fármaco. Isso está correto. Nós temos nas bactérias uma fita extra de DNA chamada plasmídeo, e esse plasmídeo pode conter informações de resistência a drogas. Esse plasmídeo pode ser transmitido para outras bactérias no processo que nós conhecemos como conjugação. É como se você pudesse emprestar a DLC de um jogo para o seu amigo, que já tem o jogo base. É mais ou menos isso. Então, isso está correto. 4. A parede celular das bactérias tem a sua composição peptidoglicano, uma gordura que possui capacidade impermeabilizante e que torna as bactérias resistentes aos antibióticos. Peptidoglicano é um polissacarídeo, não é uma gordura. Então, sinto muito errado. 8. Sua principal forma de reprodução é assexuada por brotamento, como na espécie Escherichia coli presente no sistema digestório humano. A Escherichia coli está presente no sistema digestório humano, ela faz reprodução assexuada como todas as bactérias, mas brotamento a gente deixa para a levedura, tá bom? Aqui a gente está falando de divisão binária, não de brotamento. Então, a 8 está errada. 16. Bactérias de várias formas podem unir-se e formar associações coloniais. destacam-se as colônias de bactérias espiroquetas causadoras da tricomoníase. A tricomoníase é causada pelo tricomonas vaginalis ou outras espécies de tricomonas, tanto que no exame a gente coloca tricomonas sp, porque no exame não dá para identificar que espécie se trata e isso não é uma bactéria, isso é um protozoário. Então, eu sinto muito porque o alvo aqui foi errado, se mirou na bactéria e acertou o protozoário. Já era. 32. Seu material genético é constituído de DNA circular disperso no citoplasma sem nenhuma membrana protetora. Bactérias são procariontes, não possuem núcleo, não possuem carioteca e elas possuem um único cromossomo circular. Correto. É isso aí. Então, uma 32 está correta. Então, resultado da nossa continha, 2 mais 32, que vai dar, então, 34 é o resultado dessa questão, uma questão sobre bactérias fácil. Algumas informações podem te confundir com a própria questão da tricomonias e se você não sabe o que é tricomonias e vai dar um probleminha. E também tem uma situação que as espiroquetas não costumam formar muita colônia, não. Quem vai fazer isso são mais bacilos e cocos. mas, em todo caso, temos aí a nossa resposta correta, 34. Vamos para a próxima questão, que é uma questão de fisiologia do segundo semestre de 2019 da Universidade Federal de Santa Catarina. O esquema baixo representa a secreção e a circulação interoepáticas dos sais bilhares em cinco etapas indicadas por números. então eu tenho aqui as cinco etapas os ácidos bilhares no fígado que é a primeira eu tenho uma etapa aqui na vesícula biliar eu já digo para vocês é o armazenamento da bile tenho aqui a três a liberação da bile no duodeno e é obviamente a ação dela frente à digestão humana quatro a absorção do nível intestinal de ácidos bilhares que são resultantes dessa ação da bile e aí eu tenho pelo sistema porta o retorno desses sais desses ácidos bilhares para o fígado para a produção de mais bile é o que eu tenho aqui nesse esqueminha bastante simples vamos dar uma olhadinha nas afirmativas e o que elas estão dizendo para a gente a vesícula biliar sintetiza e secreta os componentes da bile etapa 1 e 2 gente a vesícula biliar ela armazena e secreta a bile mas quem vai sintetizar a bile não é ela é o fígado como a gente está vendo nesse processinho aqui ó tá então sinto muito a etapa 1 não é correspondente a vesícula biliar 2 a colecistocinina estimula a contração da vesícula biliar e a expulsão da bile para o duodeno a colecistocinina que é esse hormônio aqui quando a gente tem esse rainho é estímulo o que ela está fazendo exatamente isso aqui estimulando a secreção da vesícula biliar né a liberação da bile pela vesícula biliar e a sua chegada ao duodeno para poder fazer a emulsificação de gorduras está correto tá então a 2 está correta 4 a bile é uma enzima que contribui para a emulsificação e a digestão dos lipídios na dieta a bile contribui para a emulsificação e a digestão dos lipídios na dieta mas ela não é uma enzima a enzima é proteína e a gente não está falando de proteína nesse caso então eu sinto muito bile mas você não é uma enzima desculpa te dizer a verdade assim dessa maneira tão grosseira mas é real tá bom 8 no sistema digestório ocorre apenas a participação de secreções de glândulas exócrinas não não é só de glândulas exócrinas claro o suco gástrico o suco pancreático vem de ação exócrina mas nós temos uma grande quantidade de hormônios de produtos de glândulas endócrinas que atuam na manutenção e na regulação do processo de digestão e a própria figura o próprio esquema traz isso aqui pra gente a colecistocinina é uma produção endócrina e ela está aqui atuando no nosso processo no nosso sistema digestório então só pela presença dela no esquema eu já digo aqui não é correto isso aqui tá 16 pacientes que retiraram a vesícula biliar devem ser submetidos a uma dieta rica em lipídios e fibras não porque eles tem menos bile pra poder liberar eles não estão armazenando então eles estão a comer menos lipídios não mais lipídios tá então tá errado fica meio lógico obviamente 32 o vaso sanguíneo presente na etapa 5 conecta o trato digestório ao fígado e é chamado de artéria porta hepática essa aqui gente é algo que que pra mim eu acho sacanagem porque você tem que manjar de anatomia de verdade você tem que manjar de anatomia pra poder responder isso não é a artéria porta hepática quem vai fazer essa condução é a veia porta hepática e aí você olha pro esquema se você não tem esse conhecimento de anatomia você vê aqui a circulação porta e vai pro fígado porta hepática o fígado né o hepático ah então beleza tá correto mas o grande problema aqui não é o nome porta hepática é a situação do tipo de vaso que tá fazendo esse transporte quem vai fazer isso é o sistema porta hepático formado por veia não por artéria então eu sinto muito tá errado mas essa aqui eu achei sacanagem eu achei sacanagem 64 pensando que a gente tá colocando isso pra alunos do ensino médio obviamente pra mim não seria sacanagem mas pra alunos do ensino médio que estão aí ingressando na universidade às vezes eles não tem essa informação né então acho não achei condizente mas tudo bem 64 as microvilosidades presentes no epitério intestinal participam da etapa 4 a etapa 4 é justamente a digestão né tá aqui pra nós e as microvilosidades elas atuam aumentando a superfície de contato a superfície de absorção de nutrientes então sim elas participam da etapa 4 está correto então aqui a gente tem a 2 como correta mais a 64 resultado dessa brincadeira 66 essa é a nossa resposta beleza vamos então pra próxima questão uma questão de 2020 da universidade federal de santa catarina uma questão de zoologia um professor de biologia elaborou um modelo didático utilizando apenas papelão folha de papel e pegadores de roupa conforme a figura abaixo com o objetivo de revisar os conteúdos de zoologia ele solicitou aos alunos que ligassem cada grupo de animal com as características correspondentes com a característica correspondente conforme o exemplo da ligação entre os pegadores número 7 e número 10 então eu tenho aqui o número 7 nemátoda ligada ao número 10 que é pseudocelomado porque os nemátodos são pseudocelomados então o exemplo está bem claro aqui pra gente em relação ao modelo didático e sobre zoologia é correto afirmar que 1 a ligação entre os pegadores 2 e 3 é esperada pelo professor pois os poríferos possuem alternância de geração com uma fase pólipo e outra medusa maravilhoso realmente alternância de geração pólipo medusa é típico dos quinidários ou antigos selenterados não dos poríferos sinto muito a 1 está errada essa ligação não é esperada não 2 o sistema ambulacral pegador número 5 é típico dos quinidários pegador número 11 no qual o revestimento interno possui células flageladas conhecidas como coanócitos responsáveis pela digestão celular aqui é uma salada de frutas absurda mas o sistema ambulacral ele é típico dos equinodermos não dos quinidários tá então está errada 4 os equinodermos os poríferos e os quinidários são animais protostômios já os nematóideos os moluscos e os artrópodes são deuterostômios os equinodermos são deuterostômios como os cordados já os demais citados aqui que são poríferos quinidários nematóideos moluscos e artrópodes poderiam ser classificados como protostômios porém os poríferos nem boca tem para serem assim classificados e se você está em dúvida do que é deuterostômio e protostômio é fácil o protostômio é aquele no qual o blastoporo ele forma a boca e o deuterostômio é o qual o blastoporo até deu aqui uma uma engasgada meio gaga de lheus mas o blastoporo ele forma o ânus tá então os deuterostômios são os equinodermos e os cordados tá o restante a protostômio o porífero nem tecido verdadeiro tem para formar boca então não vai e os quinidários também a gente não pode nem considerar como protostômio porque eles não possuem sistemas verdadeiros então já fica meio claro aí pra gente né como as coisas funcionam beleza então está errada 8 a ligação entre os pegadores número 1 e 12 é esperada pelo professor porém a rádula é uma estrutura que não está presente em todas as ordens dos moluscos saiu mais ainda essa questão não sei porquê bem gente rádula é uma peça na boca que ajuda a raspar o alimento ela é típica mesmo dos moluscos está presente em todas todos os moluscos não não está presente em todos os moluscos os bivalves por exemplo não possuem mas está certo tá está certo por quê porque a rádula aparece nos moluscos então a 8 está correta 16 o pegador número 9 tem duas opções corretas de ligação com o pegador 4 ou com o pegador 6 pois tantos artrópodes quanto os equinodermos possuem exoesqueleto é legal porque a gente não precisa nem visitar a figura de novo né exoesqueleto está presente nos artrópodes sim o exoesqueleto de quitina mas não está presente nos equinodermos então sinto muito 16 você não está correta 32 não há uma opção de ligação correta com o pegador número 8 pois todos os grupos de animais apresentados possuem tecido verdadeiro observa-se apenas um grupo com simetria radial e diblástico e os demais grupos são triblásticos num processo onde a gente tem vamos agora voltar para a figura tá onde a gente tem esse amiguinho aqui esponja calça quadrada esse ser esse animal não possui tecidos verdadeiros então automaticamente quando a 32 diz que não há opção de ligação porque todos os grupos possuem tecido verdadeiro ela está errada tá porque os poríferos não possuem tecidos verdadeiros putriqui acho que eu sou uma pessoa falsa tá não dá por fim a 64 os animais no pegador 7 além de serem pseudocelomados possuem sistema digestivo completo e há diversas espécies de importância médica vamos olhar quem é o pegador 7 nematoda tá são pseudocelomados como já disse aqui né então possuem sistema digestivo completo perfeito possuem os os plateomintos não possuem os nematodos já possuem são vermes com sistema digestivo completo e há diversas espécies de importância médica tais como ascaris lumbricoides ok ancillostoma dodenale ok vulcarellia bancroft ok ancillostoma brasiliencides perfeito tá todas são espécies de nematodos e eles possuem sistema digestivo completo digestório completo tá então a gente ficou aqui com a 8 como correta e a 64 8 mais 64 isso vai dar pra nós o resultado de 72 beleza essa é a nossa resposta uma questão que pede aí conceitos muito básicos de zoologia acho que ninguém vai ter muita dificuldade pra responder algo desse tipo assim essas então foram as questões do vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina um vestibular que dá pra perceber é bastante trabalhoso exige aí um esforço bastante grande porque afinal de contas cada uma das situações precisa ser vista com calma pra você encontrar soma no final e ainda por cima não pode errar soma no final que é um pavor que eu tenho porque matemática como eu já disse não é meu forte beleza bem eu vou ficando por aqui não esqueça das nossas redes sociais o arroba renologia no twitter instagram tiktok também no kawaii também não se esqueça do nosso podcast articulando que sempre traz aí alguns assuntos pra aumentar o seu repertório que é fundamental pra redação e eu deixo aqui então o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima